E o Rafael, gente, tá solteiro, ele tava namorando e se lascou. Mas eu quero dizer que eu acordei, Brasil, e eu cheguei em Capitão Poço pra fazer a diferença. Deixa eu falar, olha, pra quem não está entendendo nada, volte o podcast passado do Roberson e Rafael que você vê. Dá mais essa visualização. Você vai ver a seguinte frase. Eu não quero levar a culpa, tá? Eu sou idiota, que eu sou o que gosta, que eu sou o que ama, que eu sou merda, mano. Sou tão merda que, né? É isso, mas tá tudo certo, maravilha. Tô na pista e hoje meu corpo vai ser jogado no pisão. Lá na oficial, vai? Claro que vai. Conta um pouco da história, o que foi que aconteceu? Sério que tu quer falar disso? Chifre. Olha aí, ó. Que não foi de mim, tá? Porque era engraçado, né? Chifre é igual consórcio. Por eu ser artista, mas toda vez. Por eu ser artista, por eu viajar muito. Por eu ter uma agenda muito longa e tudo mais. As pessoas falavam, ele vai ser corno. Tu vai botar chifre, não sei o que. E eu aqui, ó. Madre Teresa. E tu nem sabe. Virei corno ainda dentro de um aplicativo de relacionamento. O Igor acabou de falar. Se falar de namorado, o Rafael lembra do Tinder. Não é Tinder. Não é Tinder. É o Griden. Inclusive, o Tom. Não tem talentagem de um Tinder, não, pelo amor de Deus. Não, porque eu acho que se fosse o Tinder, a ideia é dar uma engolida. E tu sabe o que é pior. É tu chegar na cara do peão. Tu ter todas as provas e o peão achar dizendo-se pra ti que é normal. Não. O mais pior foi ele aqui. Pior fui eu. Tá com duas semanas. Fizeram um perfil dele no Tinder. Ah, fizeram um perfil feito. Eita, hein. Quando a Federal viu. Meu amigo, pra explicar que focinho de pouco não é tomada. Já peguei 220 faz tempo. Roda, sério. Mas, isso. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Eu já tive, eu acho que o meu relacionamento mais longo foi um de dois anos. Sim. Que me ensinou muita coisa. Que depois desses dois anos, eu passei dois anos pra mim. Eu quis o meu tempo. Eu acho que eu passei uns seis meses sem beijar na boca. Juro. Sério. Depois do finado foi. Mais ou menos isso. Finado? É, porque morreu. Ele morreu? Não. Ah, tá. Pra mim morreu. Pra mim. E, tipo, eu... Eu coloquei na minha cabeça que eu não quero nada pela metade. Mas eu também não preciso que nada me complete. Porque eu sou completo já o suficiente. Então, assim, se for pra brincar... Bora brincar. Só que eu não sei brincar. E aí, quando eu vi as coisas acontecendo, eu disse, não, peraí, não é assim. Tu tá cansado de ser o café com o leite da brincadeira, é isso? Ai, amor. Pega pelo menos um todinho. Um kiwi que já vai dar uma organizada. Mas tá tudo certo, de verdade. Foi... E fora dos stories, tá tudo bem? E, gente, vocês vão cantar mais tarde. Você não pode chegar assim, não. Oh, meu lindo. Mas é isso. Quem nunca foi, um dia vai ser. É, gente, deixa eu falar pra você, olha. Tô de boa. Se você ainda não sofreu, se você ainda não passou por nenhuma desilusão amorosa... Eu gosto de brincar com as câmeras. Eu tô dando pra aquela agora. Se você ainda não... É ali, meu filho. Se fudeu, é pra cá. É. Não se preocupe. Uma hora, sua vez, vai chegar.